Vamos lá de pouso forçado, calma, desce, calma, 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 nossa, tomei dano, ha 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 ha, tomei dano rapaz, home here, mas nunca será igual um dano de uma queda livre, garoto, e ae galera do canal, estamos aqui mais uma vez continuando a nossa série, ah que mega mod, yes, home here, mano, 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 temos um problema, temos um problemão, cara, a gente tentou tomar aquele letterback lá, mas deu problema, deu problema, por que deu problema, mano, eu vou, eu vou, eu vou consertar aí minha bota, rapaz, eu vou consertar minha bota, porque o bicho levou minha bota fora no tapa, mano, meu pai do céu, aqui, a minha botinha foi embora, mano, é reparar, por que não tá fazendo pra reparar, tá faltando o que pra reparar? Olha minha bota, o que não tá fazendo pra reparar, cara, é na mesa de ferreiro, meu filho, pelo amor de Jesus, eu não fabriquei tornar, meu filho, também não ia ir nunca, he he he, reparar, ae garoto, boa, vamos consertar nossa botinha aqui, mano, bota com a defesa boa, danada, ó, 269, eu não posso deixar à toa, não, isso aí, bom, deixa eu ver aqui, aqui, a Luvinha, a Luvinha tá quase indo embora também, mano, vou reformar logo ela, deixa eu ver se dá, né, se a gente vai ter recursos necessários pra isso, ae, reparou, boa, foi? Pronto, ó, agora o pai tá nos kits, mano, aquele letterback tá problema pra domar, mas eu já sei, eu vou novamente tentar, novamente, mais uma vez, com aquele cara, velho, vou lá de novo, mano, porque tá difícil, velho, eu não posso ficar perdendo esses bichos assim, não, mano, tem que tomar tudo, consegui domar a motra, só que aí já o letterback, eu já, né, deixei ele lá de mão, ó, já perdi a domesticação, tem que esperar um tempo agora pra tentar de novo, o crawler, eu tinha perdido a domesticação porque eu deixei ele dormir, mas, vamos lá de novo, deixa eu ver aqui agora, cara, vamos liberar lá um voador ligeiro, quer saber? Vou nesse aqui mesmo, ó, bora, já tá com a vida futa, vamos nessa, filho, vamos voar lá, rapaz, haha, se tivesse o rasante seria da hora, né, só a motra que tem, vamos nessa, opa, tem uma barra ali, o que será aqui, louco? Não tá dando pra ler Não tá dando pra ler o que tá escrito naquela barra, velho Tá muito pequeno Vamos seguir em frente Ah, vamos lá Mano, eu tenho que me arriscar mais Porque se eu continuar desse jeito vai ser difícil, velho Eu vou chegar perto Se morrer, morreu Hã? O que é isso? Pera aí, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Por que? Esse crá, né? Pera aí Esse é o crá que a gente tava tentando do mar Mano, o que é aquilo? O que é aquilo? Passivo, passivo Passivo, fica na manha aí, bichinho Vem pra que eu pode Vem pra que eu pode, vem pra que eu pode Mano, o que é aquilo? Vou dar o spyglass Nessa arminha aqui O crawler tá cancelando a plataforma Não Não Não, 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 não Não, não acredito, velho Domaram Não 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 é possível Domaram o crawler Ah, mano E agora? Ah, mano Eu tava tentando domar esse crawler, velho Eu fiz de tudo pra domar esse crawler Eu voltei aqui E agora o cara tá construindo uma base em cima O nome dele é Burnout Ah, velho Aí não, mano Aí não Cara Eu vou chegar lá Vou tentar falar com ele Se ele libera meu bicho, mano Não, velho O bicho é meu, mano O cara pegou meu crawler, velho Olha, ele nem upou muito ainda Ele só fez domar mesmo E já tá construindo em cima Ele nem farmou com bicho Ah, mano Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá com o meu bichinho Vou tentar negociar com ele Sei lá Vou tentar Falar com ele Deixa eu ver Eu tenho que chegar com um bicho que Que mostre Potência Mas eu não posso Amedrontar o cara, né, velho Será que eu consigo posar com a motra lá em cima? Vou tentar falar com ele, mano Vem cá, motra Vamos lá, motra Vamos tentar falar com o cara, né Vou pousar aqui Mano, ele deve estar entendendo nada, velho Ele não deve estar entendendo nada Oi, maninho Oi, oi Eita, minha motra tá escorregando Oi, oi Oi, e aí, beleza? Pera aí que eu já volto aí Pera aí Não vou de motra não Porque vai Ele tá de boa Ele não respondeu nada Ele não me falou nada Será que ele não quer se comunicar comigo? Pera aí Vou descer aqui de boas Ai, cuidado Pera aí Vem cá, motra Pelo menos ele já viu quanto é uma motra, né Bom Vamos lá com a nossa Vamos com esse daqui mesmo Vai ser mais fácil pra eu pegar na Quarren Pod Quando eu for usar lá Ô, ô, ô Tô em paz, mano Tô em paz Só quero conversar contigo, tá Oi, oi Alô, alô Alô Tô em paz, mano Tô em paz Ó Não tô nem com criatura, ó Não tô nem com criatura Ai, não Para Para Mano, não, não, não Para, para Não quero briga, não Não quero briga, não Pera aí, pera aí O Krawler, mano O Krawler é meu, mano Você domou Nossa, mano Ele vai Ele não vai querer Não, não O Krawler é meu, mano Pera aí, mano Eu só quero conversar de boa Só quero conversar Ah, mano Ele tá de papiá Papiá Deixa eu ver Vai quebrar a minha armadura Mano, eu só quero conversar, mano Eu só quero conversar Pera Ai, qual é Mano, não vai dar, não Desse jeito Caraca, mano Ele tá botando pra descer, mano Calma Calma Esse Krawler, ele é meu, velho Não Para com isso Você domou Ah, mano Não vai dar certo, não Ai, caraca, mano Dá no pé Ah, mano Vou dar no pé E agora, velho Eu abato esse Krawler Ou não, mano O cara domou meu Krawler, velho O cara tá me atirando Olha isso Mano, tem que tentar me comunicar com ele Ó, mano Eu não Eu não quero fazer mal, não, mano Eu só quero conversar Eita, Zedul, mano A Zedul, a Zedul Ele vai querer me abater, mano Ele vai querer me abater, mano É melhor zarpar, mano É melhor zarpar Não, 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 não Não, velho, não Ah, qual é, cara Já sei Eu vou tentar negociar com ele De uma forma mais complicada agora Peraí Eu não vou brigar com ele, não Mano, eu não quero abater ele Eu não quero abater o Krawler Eu não quero fazer nada de errado Mas Mano, agora eu tô de boa Agora também ele não pode ficar Querendo dar uma desperta pra cima de mim, não Oxe, tá correndo Mano, calma Não corre, não Não corre, não Eu só quero conversar Eu só quero conversar Mano, ele tá fugindo Não Não fuja, não, cara Não fuji, não Ah, velho O problema é que meu Krawler não tem velocidade pra acompanhar o Krawler Ele tá fugindo Oh, mano Mano Espera aí Ah, velho O cara pegou meu Krawler na caruda Aí ele pulou Ah, velho Nossa Eu não vou acompanhar ele desse jeito, não Mano Do céu, velho Oh, mano Não Eu só quero conversar, mano Ele só tô fora, velho Ah, mano Eu tenho que ir lá Tenho que ir lá falar comigo, velho Bora Tô chegando nele Ei, cara Mano, já sei Não vai dar certo assim, não Eu vou fingir que eu tô indo embora Pra ele voltar a construir Daqui eu acho que ele nem me ouve mais Eu vou ficar na manha Bom Um jeito de recuperar meu Krawler Seria se ele colocasse na Crypod, mano Mas Ah, o Krawler tá na plataforma Não dá mais E agora, velho O que que eu faço? Pessoal Me dê a luz, mano O Krawler era meu, mano O cara pegou meu Krawler, velho Me dá a luz, galera Do que fazer, mano Pra recuperar minha criatura Krawler é meu, mano O cara pegou meu Krawler Eu vou perseguir ele com a moto Vai ser o jeito É Ah, com a Corujona Bora lá Beleza, vamos lá Ah, velho Vou tentar negociar com ele de novo, cara Mano, o que que é aquilo voando ali? Ah, acho que é só o teu Ô, mano Oi, oi Ai Liguei o microfone Oi Mano Eu só quero conversar, velho Fala comigo, mano Fala comigo Meu Deus Mano, o cara tá tirando de Rock de Lach em mim Mano Ai Nossa Para, mano Para Eu não quero treta, velho Eu não quero brigar, não, mano Nossa O cara tá tirando Nossa, mano Ele tá arriscando de destruir as próprias estruturas Ô, ô Eu não quero brigar, não, mano Será que o cara Será que ele não tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Nossa, mano Mano Pelo menos me diz se tu tá ouvindo Se tu não quer conversa Me diz Se tu tiver me ouvindo Dá um pulo, mano Dá um pulo se tu tiver me ouvindo Dá um pulo, mano Ele não tá me ouvindo, não Ô, eu não quero brigar Dá um pulo aí se tu tiver me ouvindo, mano Ai, caraca, mano Velho, esse cara não quer conversa, mano Será que eu vou ter que destruir o meu crawler, mano? Nossa Ô, isso Mano Não vai dar certo, não Mano Eu vou ter que destruir o meu crawler, velho Ai E aí, pessoal Vocês acham o que, mano? Eu devo destruir esse crawler, mano? Será que ele tá achando que são duas pessoas diferentes? O crawler tá rugindo lá O crawler tá bravo, mano Para Tem que pensar em alguma coisa Nossa, ele tá me acertando daqui Caraca O cara é bom de mira, velho Nossa Ele tá achando que eu vou atacar ele mesmo, mano Talvez seja a primeira criatura forte dele Não sei Ele tá cheio das morais, velho Mano Já sei como fazer Vou tentar tirar ele de cima Vou tentar deixar o crawler Mas vou tentar tirar ele É isso Vou tentar abater esse humano Recarrega A mira da minha machina não é muito boa É, a minha arma de torpô A mira é boa Nossa, ele tá me acertando Ai, caraca, mano Ah, mano Esse cara é muito bom, velho Esse cara é muito bom, mano Nossa Peraí, ele começa a revidar também Eu não quero abater o meu crawler Mas Nossa Boa, 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 boa Ai, caraca, mano Meu Deus, mano Olha o dano dele lá Salva aí Deu um pouquinho de torro no crawler Mas foi só isso mesmo Ué, o mano tá dormindo Ele tá desmaiado Ele tá desmaiado Ele tá desmaiado em cima do crawler É a minha oportunidade É a minha oportunidade, garoto Cadê ele? Ai, será que ele foi pra água? Se ele foi pra água, azedou, mano Ah, cadê ele, mano? Ali ele, achei Ah, ha Nossa Ai, 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 ai O crawler veio frenético pra cima de mim Olha só Eu tô conseguindo causar topor nele Vou botar esse crawler nele pra dormir É Isso Eu vou botar o crawler pra dormir, rapaz Mas aí nem eu, nem ele Ah, garoto Pera aí que você vai ver o seu Tá achando bom? Bora lá Ai, caraca, mano Nossa, já sei Já sei Já sei como fazer Ah Eu lembro que o crawler Olha só Vamos lá, filha Você quer? Ah, mano Tem que mirar direito Eu não quero errar a missão dessa arma, não Vou descer aqui Vou esperar ele vir Nossa, mano Ele tá muito bravo, velho Só tem uma chance, mano Vamos lá É a chance É a minha chance Ah, mano Pra onde que ele tá indo, velho? Pra onde que ele tá indo? Ah, não Qual é? Voa, meu filho Voa Tá fazendo o que? Essas animação Meu, hein Bora, fiote Voar No momento desse Bicho comemorando, mano Comemorando o que? Ai, cara Pra onde que esse crawler foi, velho? Se ele for pra água, já era Ai, cadê esse crawler? Mano, parece que ele me acertou Olha E agora, velho? Já era, mano Bicho Ficou com a animação parada lá Sem querer se movimentar Eu não sei pra onde ele foi Cara, eu vou voltar lá Pro mesmo lugar E aqui ele não vai tá, não, mano Pode ser que eu já até passei dele Vai que ele entrou na água E vou cá pra beirada Onde ele tava Onde eu tava tomando ele Vou ver se ele tá pro lado de cá Eu não vi pra onde ele foi Ah, mano Se ele entrou na água Ele me deu um olê dos bravos, mano Não acredito que eu perdi Esse crawler de vista, velho Não acredito, mano Não, não Cadê o cara, velho? Ah, mano Já era Não Ah, mano Eu vou procurar incansavelmente Não quero nem saber Vou procurá-lo Cara, ele deve ter ido pra alguma região próxima daqui É provável É provável É, ele não vai tá aqui em lugar nenhum, não Vamos pra lá Vamos seguir Já sei Eu vou pra aquela região ali, ó Vai que ele foi pra lá, mano É o mais próximo Ele tem pra ir nadando, né Vou lá Vou procurar desse Achei 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 Boa Agora eu tenho que ir na maciota, mano Eu tenho que ir na maciota Achei ele Se eu tentar me aproximar bruscamente Ele vai correr, velho Eu não posso errar Vem cá, bichinho Isso Ai, mano Eu tomei dano Eu tenho que ir com uma criatura pequena, mano E agora Eu não tô com nem um bichinho pequeno aqui Pra me locomover É, vai ter que ser na raça Vamos lá Colocar a machine gun aqui Pra me proteger de qualquer perigo E vamos nessa O problema é que com a machine gun Eu não consigo nem correr Vou com a nossa Nossa pump action mesmo Isso Ah, mano Vai vir os bichos pra cima de mim, velho Já vem Pem Bora Pem Pem Nossa Nossa Cara, essa pump action representa demais, mano Recarrega Vamos lá Que a gente tá chegando perto, mano Isso O que será que ele tá fazendo? Será que ele tá construindo? Ele deve tá construindo, mano Mano Agora eu não quero nem saber Tá limpo o território Vai ser certeiro, filho Crowlezinho É hora de tirar Vou tentar tirar o mais embaixo possível Tirar o cochilo, Crowley O cara caiu Mano, agora ele vai querer meter bala, mano Ele vai querer meter bala, mano Ai Vamos lá Vamos se esconder aqui na mata Ele vai querer proteger o negócio dele a todo custo Eu vou tentar botar ele pra dormir Vou tentar botar ele pra dormir Ele não quis ser amigável, mano Ele não quis nem conversar comigo Cadê ele? Mano, eu tô com medo dele vir me pegar de surpresa com a... Com a Rockt Laucho, velho Cadê ele? Será que ele tá esperando eu chegar perto, mano? Corre, corre, corre Cadê o cara, meu? O cara evaporou Vou passar aqui, debaixo do Crowley Agora não é maciota Eu acho que eu tô vendo as passadas Mas eu acho que talvez seja O Estevam Opa 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 Nossa Corre, corre, corre Ah, ele quer ficar na hitbox do Crowley Pra se defender, ó Que malandreco Nossa Mano, o cara é muito bom, velho O cara é bom de mira demais Vou me proteger aqui na árvore Olha isso, velho Vai, 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 vai Isso Ali ele, ó Nossa Me acertou Nossa, mano Toma Nossa Ah, velho Vou mandar machininga nele Tô nem aí Cadê ele? Pra onde ele foi? Toma Caraca Fica, filho Fica Vou me defender aqui no Estego Nossa, Esteguinho Vai lá, Esteguinho Vai lá, Esteguinho Isso Isso, Esteguinho Você vai ser meu campo de força, Esteguinho Vai Me defender no Estego Cadê ele? Toma 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 Corre, 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 Corre Mano, tem que acabar com esse cara, velho Vai Nossa Toma Isso Venha Venha Cadê ele? Agora, agora é hora de ir pra lá, pra baixo Vai, vai, vai Sei que ele me veja Sei que ele me veja Isso, ele não me viu Nossa Ele me viu? Ou ele tá atirando no próprio crawler? Toma Nossa Caraca, mano Nossa, Esteguinho sobrou, mano Cadê ele, mano? Cadê ele? Venha Venha Esse crawler é meu, filho Esse crawler é meu O crawler é meu Você não vai tomar meu crawler Mano, ele tá de pump action Ele tá de pump action De pump action, não De rocket launch Caraca, mano Eu dei sorte que Eu dei sorte que ele acertou no crawler aquela hora, velho Nossa, eu tenho que acabar com esse cara Esse crawler é meu Eu dei sorte que ele acertou no crawler 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 Eu dei sorte que ele acertou no crawler